O governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul, com parques, polos tecnológicos e agritex em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com o terceiro aeroporto mais movimentado do país, com 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o segundo mais importante porto brasileiro. É líder no agro, possui o quarto maior parque industrial do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma carteira de 16 projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.